Realmente, o Flamengo, quando volta de dias de treinamento, ele apresenta uma performance bem abaixo, né? E os jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro são jogos inferiores aos jogos de Copas. Eu não estou acusando ninguém aqui de entregar o jogo, de fazer corpo mole, de achar que não vale a pena, até porque seria uma idiotice um profissional achar que um jogo do Campeonato Brasileiro não vale nada, porra. Então, não tem noção do que está vivendo, né? O Campeonato Brasileiro é um dos mais importantes do mundo. Então, se o cara entra num estádio como o Maracanã, com 65 mil pessoas, e acha que o jogo do Campeonato Brasileiro não é importante, com todo respeito, é sem noção. Mas eu não acredito que o time do Flamengo esteja fazendo isso. Agora, que o desempenho do Flamengo em jogos do Campeonato Brasileiro, ele é muito diferente dos jogos de Copas, ele é. Vocês querem ver um exemplo? O Flamengo contra o Fluminense na Copa do Brasil foi um. Fluminense em dois jogos, o Flamengo foi superior. O Fluminense contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, tem pouco tempo, o Fluminense foi melhor do que o Flamengo. Bem melhor do que o Flamengo, diga-se de passagem. Então, assim, o que que muda? É estranho isso, né? Aliás, eu ouvi muita gente falando o seguinte, e discordo totalmente. Ah, o Botafogo perdeu dois pontos. Meus amigos, pelas circunstâncias do jogo, o Botafogo ganhou um ponto que, para ele, é suficiente para se manter numa situação privilegiada no campeonato. O Botafogo está a 11 pontos. 11 pontos. Do segundo colocado. Então, esse empate fora de casa, permite ao Botafogo considerar que ele somou um ponto, porque ele vai administrar isso. Ele somou um ponto fora. Se o Botafogo vencer os jogos que tem em casa e for pontuando fora, empata um jogo aqui, empata outro ali, perde um jogo fora, volta a ganhar em casa, empata o jogo aqui. E o Botafogo, matematicamente, não poderá ser alcançado. Para o Botafogo ser alcançado, ele tem que emendar aí uma sequência de cinco rodadas perdendo. Tem que perder cinco. E os outros ganharem cinco. Esse é o panorama de momento do Botafogo no campeonato brasileiro. Então, pelas circunstâncias, o Botafogo estava perdendo de 2 a 0. E mesmo se perdesse o jogo por 2 a 0, o Botafogo ia ficar 10 pontos à frente do segundo colocado. O que é isso, meu amigo? Mas ele somou um ponto. E abriu 11 do segundo colocado, que é o Grêmio. Vale lembrar que o Grêmio ainda tem aquele jogo com o Corinthians, por fazer da rodada passada, que não aconteceu. Então, o Grêmio tem uma partida a menos. Mas vamos supor que o Grêmio vença esse jogo contra o Corinthians. Nesse momento, ele ficaria 8 pontos atrás do Botafogo. Então, meus amigos, o Botafogo realmente se colocou numa situação privilegiada. E está mostrando que é uma equipe consistente. Uma equipe que hoje teve poder de reação. Que não foi bem no primeiro tempo. Mas que no segundo tempo, principalmente a partir dos 30 minutos, deu uma blitz no Santos, conseguiu um empate e poderia ter vencido o jogo. Nada é por acaso nesta vida. E o Botafogo realmente, rodada após rodada, vai provando que merece ser o campeão brasileiro. Os outros times aí, ah, brasileirão, mais ou menos, para lá, para cá. O Botafogo, quando o pessoal viu, abriu o olho, já era. Já está lá na frente. E vai ser muito difícil tirar essa posição do Botafogo. Eu quero sair do líder para o lanterna. Eu vi o jogo do Vasco da Gama. Se o Botafogo tem 40 pontos, o Vasco tem 9. E uma informação na transmissão me deixou assustado. O Vasco não venceu nenhum jogo que fez em São Januário. É isso mesmo. Foram cinco partidas em São Januário. E o pior, o Vasco não fez nenhum gol em São Januário no campeonato brasileiro. Acredite se quiser. Eu cresci vendo, comprovando a dificuldade que era enfrentar o Vasco da Gama em São Januário. O Caldeirão de São Januário. Era difícil ganhar do Vasco lá dentro. Um dos estádios mais complicados para se jogar no Brasil. Hoje em dia, com público, sem público, claro que a presença do público cria uma dificuldade maior para o adversário, né? Porque a torcida do Vasco chega junto mesmo. Mas sem público, ou com público, não está fazendo diferença. Agora, o Ramon Dias se estreou. E se você for ver direitinho o jogo, que o Atlético-Pananaense venceu por 2 a 0, olha, o Vasco fez uma partida melhor do que vinha fazendo anteriormente no campeonato brasileiro. Achei o Vasco mais organizado. O Vasco com uma escalação até diferente, com o Figueiredo jogando mais centralizado, com o Orelhano começando o jogo, com o Gabriel Peck pelo lado esquerdo, com o Medel jogando ali no meio campo do Vasco com a sua experiência. Achei o Vasco da Gama mais organizado. Em pouco tempo de trabalho do Ramon Dias. Isso dá uma esperança para a torcida vascaína. Embora a situação seja dramática, o Vasco está a 6 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Goiás, que tem 15. O Vasco é o Lanterna, com 9 pontos. Ainda dá para sair? Dá. Mas o Vasco vai ter que vencer a maioria dos jogos que tem pela frente para dar uma arrancada e para sair dessa situação. Mas isso me chamou a atenção. O time do Ramon Dias, hoje, foi mais organizado. O Vasco melhorou. Perdeu para o Atlético Paranaense, que é uma equipe que é atual finalista da Libertadores da América, uma das principais equipes do futebol brasileiro hoje, que tem o garoto Vitor Roque, que já é uma realidade, vendido para o Barcelona. O Atlético Paranaense, hoje, é um dos melhores times do continente. E o Vasco da Gama se encontra numa situação muito delicada. Está tentando se reconstruir. Mas o Ramon Dias já deu sinais de que ele pode fazer com que o Vasco melhore e, quem sabe, conseguir aí uma sequência de vitórias para continuar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O torcedor vascaíno não pode nem pensar num quinto rebaixamento. Seria uma catástrofe para a história do clube de regatas Vasco da Gama. E que, neste momento, na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, é uma catástrofe que, cada vez mais, está próxima de acontecer. Mas ainda dá para evitar. Vamos ver se o Ramon Dias vai conseguir isso. E aí, concorda comigo? O Botafogo, praticamente, para mim, já é o campeão brasileiro. Vai ser difícil tirar o título do Botafogo. Eu não acredito que perca. E o Vasco ainda tem uma chance de sair. Difícil, mas ainda tem. Concorda comigo? Deixe os seus comentários. Participe. Deixe o seu like aqui, neste vídeo, no canal Fala João Guilherme. Deixe o seu like aqui.